Quando a gente chega numa certa idade, o nosso corpo para de funcionar do jeito que ele funcionava quando a gente era mais novo. Parece que o corpo fica mais doloroso, parece que os movimentos ficam mais curtos, você não tem mais a mesma flexibilidade de antes, vão aparecendo problemas na coluna, dor de cabeça e várias outras complicações. Além, é lógico, de você provavelmente sofrer de pressão alta, caso você não praticou muito exercício físico quando era mais novo, de ter diabetes, de ter colesterol elevado, enfim, vários problemas mesmo. Só que quando a gente é um pouco mais idoso, o ideal é que nós tenhamos alguns tipos de vitaminas, alguns tipos de minerais no nosso corpo em uma quantidade boa, justamente para evitar o nosso corpo de ficar mais doente. E é por isso que eu preparei para vocês uma lista aqui com suplementos que a gente precisa ter no nosso corpo, e caso não tenha, da gente poder suplementar, para melhorar a nossa saúde depois dos 60 anos. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudinho aqui para vocês. Muito prazer, meu nome é Cristiano Murata, eu sou médico, você está assistindo mais um vídeo aqui do meu canal. O primeiro suplemento aqui da nossa lista é a vitamina D, pessoal. A vitamina D é um suplemento muito importante, principalmente para a saúde dos nossos ossos. A vitamina D, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, ela é muito importante para ajudar na absorção de cálcio ali no nosso intestino, ajudar na concentração exata de cálcio nos nossos ossos, ela é muito importante para evitar a nossa osteoporose quando a gente já está idoso. Então, ter um valor bom de vitamina D no sangue é muito importante. E a vitamina D, a gente precisa suplementar sempre com comprimido? A resposta é não. Você não precisa viver só suplementando a vitamina D. Você pode encontrar a vitamina D, tanto se expondo ao sol, e o sol ideal é aquele sol da manhã, bem cedinho, sabe? O sol das 6 horas, 7 horas, porque os raios ultravioletas não são tão fortes, você não vai se queimar. Existe uma menor chance de desenvolvimento de câncer de pele, evite sempre aquele sol de meio-dia, que é um sol muito forte, ali a 2, 3 da tarde, ainda é um sol muito forte, que ele pode causar câncer de pele. Então, banho de sol nesse horário não é recomendado. E em bebês também, vamos citar aqui, apesar do foco ser idoso, os bebês não devem também receber banho de sol. Não é mais uma recomendação. No passado se fazia, hoje em dia não se faz mais essa recomendação. Além disso, você pode encontrar a vitamina D também em alimentos. Então, olha essa dica aí no vídeo, de quais são os alimentos que a gente pode encontrar a vitamina D. Você pode encontrar a vitamina D no salmão, também pode encontrar ela na gema de ovo, em cogumelos, inclusive tem muito cogumelo muito bom ali, que a gente encontra no mercado, e também na sardinha, né? Aquele peixe. Se você for consumir uma sardinha enlatada, prefira aquela que não vem com óleo. Tem vários tipos de sardinha em conserva ali. Prefira aquelas que não tem um excesso de óleo na sua formulação. Outro suplemento muito importante para o idoso é o ômega 3. O ômega 3 é um suplemento que a gente encontra também em alimentos, tá? Você não precisa sempre estar suplementando aqui com comprimido, como eu comentei. Então você encontra ele também nos peixes, você encontra na chia, você encontra nas nozes, e é um nutriente muito importante para você poder ter uma imunidade restauradora e também ter uma função muito importante nos ossos, também com chance de evitar a osteoporose. O ômega 3, ele tem uma função também antioxidante. Isso significa que ele vai evitar o acúmulo de radicais livres no nosso corpo, que são substâncias que podem causar inflamação, dor. Sabe aquela dor no joelho, aquela dor no ombro, no cotovelo, que aparece algumas vezes? Pois é, isso pode ser oxidação que está acontecendo localmente, que normalmente vem da nossa alimentação, né? A gente consome alimentos que são muito inflamatórios, que tem muitos radicais livres na hora do seu metabolismo ali no nosso intestino, e isso acaba causando esse componente radical livre ali no nosso corpo também, e a gente começa a ter essas dores. Então o ômega 3, ele consegue evitar essa formação. Outro nutriente importante é a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um nutriente que consegue trabalhar muito bem no nosso coração. Além do seu efeito antioxidante, que também está presente, a função dela no coração é muito importante para manter ele saudável, deixar o coração trabalhando naturalmente. No coração existe algo que a gente chama de ciclo cardíaco, que é o coração contrair, o que a gente chama de sístole, e relaxar, o que a gente chama de diástole. Essa sístole e essa diástole, elas são muito importantes para o coração sempre estar podendo bombear sangue para os órgãos. Se alguma das duas falha, o coração começa a ficar fraco, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. A coenzima Q10, ela evita essa oxidação local no coração e permite o trabalho contínuo do coração. Ela, você também pode encontrar em alimentos, pessoal. Você encontra ali, por exemplo, em carnes, peixes e também em nozes. Mas, se você quiser suplementar ela ou algum outro que eu citei aqui no vídeo, é importante você consultar o seu médico, consultar o seu nutricionista, se possível, para poder receber a indicação desses medicamentos e não ficar sempre se automedicando, né? Ficar lotando ali o corpo. Às vezes você nem precisava disso porque está muito boa a sua saúde e aí você está gastando dinheiro à toa. Então, o ideal, primeiro vá no seu médico, veja se você precisa dessa suplementação e aí sim, comece a tomar. Mas e aí, você está gostando dessa lista? Quer ver os outros suplementos que eu preparei aqui para vocês? Então, não se esquece, deixa o seu curtir ali embaixo no vídeo, que é muito importante. Assim o YouTube vai continuar te entregando o meu conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também deixa o seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Outra substância muito importante para a nossa alimentação é a vitamina B12, pessoal. A vitamina B12 é muito importante para a gente ter uma boa função em várias partes do corpo, para ser bem sincero com vocês. Só para você ter noção, para o nosso corpo poder produzir células vermelhas que percorrem ali o nosso sangue, transportando oxigênio pelo sangue e levando esse oxigênio até os órgãos, a gente precisa de vitamina B12. Inclusive lá na medula óssea, né? Que é a região que produz esses glóbulos vermelhos. E a gente precisa tanto dessa vitamina B12 que o nosso próprio corpo produz lá no nosso estômago uma substância chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele ajuda na absorção de vitamina B12. Olha só, para ela ser tão importante assim, o nosso corpo tem que produzir uma substância para ajudar na absorção, porque ele sabe que ela é muito importante para a gente. Então, por ser importante, a gente produz o fator intrínseco, absorve melhor e tem uma vida mais saudável. Se você sofre de gastrite crônica, você sempre teve esse problema de queimação, provavelmente você tem vitamina B12 baixa. Se você já passou por um procedimento de redução de estômago, que a gente chama de cirurgia bariátrica ou de gastrectomia, existe grande risco também de você ter falta de vitamina B12. Provavelmente você suplementa a vitamina B12. Se você não suplementa, chance grande de estar em falta. Então, suplemente a vitamina B12, se esse for o seu caso, consultando o seu médico, sempre muito importante, para você não ficar com falta desse nutriente tão fundamental no nosso corpo. E a gente encontra a vitamina B12 em carnes, peixes, ovos e também no leite. E agora a gente tem os probióticos na nossa lista. Eu sempre falo de probiótico aqui no canal, porque eu acho um assunto muito interessante. Inclusive, eu já preparei umas receitas para trazer para vocês aqui sobre probióticos. E os probióticos nada mais são do que alguns tipos de receitas que têm condimentos que juntos e fermentados conseguem aumentar muito a nossa imunidade, melhorar o trânsito intestinal, melhorar a nossa saúde como um todo. Então, quando a gente fala de probiótico, a gente tem alguns exemplos, como o iogurte, o kefir, o chucrute, e algo que eu conheci faz pouco tempo, que inclusive eu estou com muita vontade de provar. Talvez depois de fazer a primeira vez em casa, eu faça um vídeo mostrando para vocês como que faz. É o kimchi, que é uma receita coreana. Então, eu achei muito legal, porque a gente utiliza apenas legumes e verduras para produzir algo que parece muito saudável. Então, consuma probióticos, porque eles são muito bons. Se você quiser vídeo sobre probióticos, deixe seu comentário ali embaixo para eu saber se as pessoas ainda estão querendo. Porque uma vez eu falei que ia trazer, o pessoal comentou pouco pedindo. Então, eu quero saber. Se vocês ainda querem saber, deixe seu comentário ali no vídeo dizendo que vocês querem um videozinho sobre probióticos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Seu comentário e curtir é muito importante. E antes de ir embora, eu vou deixar recomendado para vocês dois vídeos. Em um vídeo, eu comentei sobre suplementos para controlar o açúcar no sangue. Muito importante para paciente pré-diabético e paciente diabético. E em outro vídeo, eu falei sobre sinais de um rim fraco. Fique de olho nesse vídeo, que é muito importante também, principalmente para paciente idoso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau.